Saudações cordeiras, amados amigos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de atualizações proféticas sobre os eventos finais. Hoje é o terceiro dia, vou apresentar a lição número 3, que tem como tema a chuva seródea. Este é o tópico. Antes de avançarmos, convido-vos a orarem comigo. Vamos orar? Querido Deus que habita nos altos céus, muito obrigado por teu amor e obrigado por esta oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá-nos a sua palavra. Que o Espírito Santo venha e nos instrua na sua palavra, que nos ajude a compreendermos esta lição que fala sobre o dramamento da chuva seródea. Que neste momento, pedir uma bênção especial de sua parte ao Pai, sobre a vida de todos aqueles que me contemplam neste momento e daqueles que me contemplarão de forma posterior. Guarde-nos por tudo e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados amigos, nós já vimos as duas primeiras lições da nossa série de atualizações proféticas sobre os eventos finais. E neste momento, vamos falar sobre a chuva seródea. O que seria esta chuva seródea? Quando se trata de chuva seródea e chuva temporal, são termos que se utilizam na linguagem agrícola, na agricultura. Sabemos perfeitamente que o povo de Israel, por muito tempo, vagueu no deserto. E este povo tinha a sua fé posta em Deus de forma 100%. Eles deveriam confiar a 100%. Então, esta é uma linguagem da área da agricultura, que foi utilizada aqui para poder fazer a comparação, então, para fazer alusão a este derramamento do Espírito Santo. Porque quando falamos da chuva seródea, nós estamos a falar do derramamento do Espírito Santo. O livro de Joel, capítulo 2, verso 108, diz o seguinte. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. A Bíblia nos diz isso, não é? É o que a Bíblia nos diz. Que o Espírito Santo seria derramado na vida dos servos do Senhor. E, de acordo com a Bíblia, sabemos perfeitamente que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, se manifestava de fora para dentro. Enquanto no Novo Testamento, o Espírito Santo se manifesta de dentro para fora. Então, no livro de Joel, capítulo 2, no verso 28, nos encontramos esta informação, de que, na verdade, o Espírito Santo seria derramado, e muitas maravilhas aconteceriam. E Joel, capítulo 2, verso 23, fala sobre o derramamento da chuva seródia. A Bíblia quando diz o seguinte. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporar, fará de ser a chuva no primeiro mês, a temporar e a seródia. Como eu teria dito anteriormente, esta linguagem, chuva temporar e seródia, são linguagens que eram utilizadas na área da agricultura. Não é? Porque, naquele tempo, na Palestina, o povo dependia a 100% destas duas chuvas. E estas chuvas caíam de forma recorrente. A chuva temporar, ela vinha para fazer germinar a semente. Enquanto a chuva seródia, ela vinha para a colheita. Contudo, nós conseguimos compreender, a partir da Bíblia, a palavra de Deus, que este processo do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se de forma parcial. Por que é que digo de forma parcial? Porque não foi de forma completa. Cumpriu-se desde os dias dos apóstolos, desde o dia de Pentecoste, quando caiu aquela primeira chuva, que é a chuva temporar. Por isso que eu digo que caiu de forma parcial. Por quê? Porque no tempo que nós vivemos, nós contemplaremos, nós testemunharemos o derramamento da chuva seródia, o poder do Espírito Santo, que vem de forma multiplicada, de forma ampliada, que vai habilitar os servos de Deus para poder levar a mensagem avante. A mensagem, já para terminarmos com a obra. Então, de acordo com a Bíblia, nós conseguimos compreender que este Espírito Santo foi derramado, sim, mas este derramamento do Espírito Santo cumpriu-se, na verdade, a chuva temporar cumpriu-se de forma parcial. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 a 4, diz o seguinte. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemento e impentuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, com base neste texto, nós conseguimos compreender que, no dia de Pentecostes, cumpre-se o derramamento da chuva temporar. Lembram, amados amigos, que o livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18 até 20, Jesus, em conversa com os seus discípulos, naquela última comissão, ele disse aos discípulos, Amados amigos, Jesus Cristo, em conversa com os seus discípulos, fez este comissionamento, que os discípulos deveriam levar a mensagem, avante. Eles deveriam ir pregar a Palavra de Deus. A condição para estar com Cristo era estar no campo. Porque, afinal de contas, Jesus Cristo diz que estaria conosco quando fossemos pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que nós deveríamos pregar, depois batizar estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de batizá-las, por outras palavras, depois de batizar estas pessoas, não deveríamos deixá-las assim. Nós tínhamos que continuar com o processo de ensino e aprendizagem. Estas pessoas precisam de continuar a aprender as doutrinas bíblicas. E a Bíblia diz claramente que chegado o dia de Pentecostes, o Senhor Deus derramou a chuva temporal para a semeadura. A Bíblia diz que eles receberam o poder. Foram vistas entre eles línguas repartidas, em forma de fogo. É assim como aconteceu. Eles viram estas línguas, de facto. Mas há condições para eles poderem receber. Há condições que haviam sido impostas. Eles receberam este poder por causa de um fator. Eles estavam reunidos. Estavam unidos no mesmo Espírito. Então, no dia de Pentecostes, o Senhor Deus derrama este poder. Este é o primeiro, não é? O primeiro Pentecostes. No Pentecostes, o Senhor Deus derrama a chuva seródia, que é a chuva que servia para a semeadura. E de lá para cá, o Senhor Deus tem derramado este poder. Tanto é que quando alguém batiza, por exemplo, exemplo do que aconteceu com Jesus Cristo. Depois do batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos, não é? Nós recebemos o dom do Espírito Santo. Como diz o livro de Atos, capítulo 2, verso 38. Diz o seguinte. E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a condição é batizar. E assim foi. O Evangelho foi pregado desde lá até aos dias de hoje. Contudo, brevemente, nós testemunharemos um novo Pentecoste. O derramamento da chuva seródia. Um poder. O derramamento da chuva seródia. O poder do Espírito Santo ampliado. E esta chuva vem mesmo para a colheita. O livro de Atos dos Apóstolos é o mesmo que dizer Atos do Espírito Santo. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, nós contemplamos o grande trabalho que o Espírito Santo realizou na vida daqueles seguidores de Cristo. Então, no ano 31, o Espírito Santo foi derramado. Os discípulos avançaram com a pregação do Evangelho. Até os dias de hoje, continuamos pregando o Evangelho. E este Espírito Santo continua fazendo o seu trabalho na vida de cada um de nós. Qual é? Alguém pode fazer esta pergunta. Qual é o propósito que leva o Senhor Deus a derramar este poder? O Senhor Deus derrama este poder para habilitar os seus filhos. Para habilitar os seus filhos para a pregação do Evangelho. Este é o grande propósito da vinda do Espírito Santo. Para pregar o Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz o seguinte. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-meis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O primeiro propósito. O Espírito Santo é derramado para a pregação do Evangelho. O Espírito Santo não é derramado para ser guardado. Hoje há pessoas que vivem na ociosidade. Vivem sem fazer nenhuma atividade que seja benéfica para o Ministério de Cristo, esperando por algum momento para receber o Espírito Santo, para poderem fazer o trabalho. No entanto, o Espírito de profecias diz que eu vi estas pessoas frustradas. Primeiro porquê? O Espírito Santo não será derramado na vida de quem é ocioso. Não será derramado na vida daquele que não faz nenhuma atividade. Nós precisamos sim de clamar, pedir pelo Espírito Santo, para que seja derramado nas nossas vidas, mas precisamos de estar em ação. Precisamos de estar a fazer alguma atividade, para levar ela mais para Cristo. Muitos se vão frustrar. E vai-se cumprir aquele texto que está em Jeremias, capítulo 8, verso 20. Passou a cega e nos não estamos salvos. São pessoas que entendiam a matéria, mas estavam em espera de algum tempo, de algum refrigério. Mas a cega passou e as pessoas não estão salvas. Depois que vão descobrir que afinal de contas estavam a desperdiçar o tempo. Há pessoas que vivem hoje na ociosidade, vivem de forma desorganizada, não tomam providência da sua vida, não entregam a sua vida completamente a Cristo, não se dispõem para fazer o trabalho missionário e esperam receber o Espírito Santo para depois se converterem, mudarem. Não se esforçam por deixar os seus pecados, não se esforçam por viver de forma como o Senhor Jesus Cristo orienta. Não se esforçam esperando que o Espírito Santo esteja derramado para desabilitar desta forma. Não. Amigos, precisamos de dar um passo. Precisamos de dar um passo e o Senhor Deus vai dar o outro. Então o Espírito Santo é derramado para a pregação do Evangelho. E este Espírito Santo foi derramado desde o Pentecostes até hoje. Então não existe alguma justificativa que alguém pode me trazer e dizer que não está a pregar o Evangelho porque não recebeu o poder de Deus. Não. O poder recebe-se desde que nos decidimos batizar. Então recebemos o poder do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Então qual seria o propósito da chuva seródia? O primeiro propósito que eu mencionei é do Espírito Santo, não é? A chuva temporária. Então qual seria o da chuva seródia? O propósito seria o mesmo, contudo um pouco acrescido. E o propósito da chuva seródia é mesmo para pregar o Evangelho a todo o mundo. Como diz o livro de Mateus, capítulo 24, verso 14. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e depois virá o fim. O último sinal que a Bíblia nos menciona que está justamente próximo do fim é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é que determina o fim de todas as coisas. Contudo o livro de Mateus apresenta este fim em dupla faceta. Primeiro, o fim por ocasião da destruição de Jerusalém. Lembram-se, amigos, que os discípulos e outros viviam em Jerusalém. Todos estavam aglomerados naquele lugar. Quando os soldados romanos invadiram Jerusalém e destruíram Jerusalém, houve uma despreciação. As pessoas se separaram e avançaram com a pregação do Evangelho. Neste primeiro ponto, o fim por ocasião da destruição de Jerusalém. Não sou. Jesus teria conversado com os seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 24, no verso 1 até 13. Os discípulos seriam do tempo bem empolgados, maravilhados, olhando para o templo, a beleza da igreja e disseram para Jesus, olhe a igreja como é bonita. E Jesus simplesmente disse uma coisa. Não vê de tudo isto. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Primeiro, nós vemos o comportamento dos discípulos. Que o coração deles estava mais preocupado com a edificação da estrutura do templo, além da edificação do próprio Espírito. Estavam distraídos. E nós vemos isto acontecer nos dias que nós vivemos. As pessoas estão mais preocupadas com as paredes dos seus templos, a beleza das paredes dos seus templos, mas não estão preocupadas em preparar o templo do Espírito Santo. As pessoas não estão preparadas, as pessoas não estão preocupadas em organizar o seu estilo de vida para ter comunhão com Deus e para ter comunhão com o seu Espírito. As pessoas não estão a se preparar. As pessoas estão simplesmente distraídas pelas coisas que estão a acontecer. As pessoas estão preocupadas em edificar este mundo, que brevemente tem que ser destruído. Jesus disse não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jerusalém, na verdade, no ano 70, depois de Cristo, foi destruído em Jerusalém. Os discípulos se separaram. E nós estamos a viver num mundo que também corre e caminha para a sua destruição. Os homens estão empolgados a edificarem, a fazer muita coisa, achando que são deuses. Eu tenho visto que tem estado a fazer lá os nossos irmãos, nos Emirados Árabes, por causa das constituições que eles fazem, aquela capacidade que eles têm de fazer todas aquelas coisas. Acham que, na verdade, é o ápice. É o que eles acham. Acham que é o ápice. E Deus não pôde chegar. Deus não chega aos pés deles. Isso é ofensa. Tenho visto também o que tem feito um grande homem. Existem muitos que têm feito grandes maravilhas, como, por exemplo, Elon Musk, o Mark Zuckerberg. Além dele, nós temos o Yuvan Harar. Yuvan Harar é um judeu, que estuda mágica, vela mágica pelos assuntos ligados à tecnologia. Por causa de desenvolverem tanto a inteligência artificial, ele chegou ao nível de achar que o ser humano dentro de si é um Deus. Amigos, esta é uma doutrina completamente satânica. Os satanistas sabem o que eu estou a dizer. Eles são ensinados isso, que você tem uma força, uma energia dentro de si. Você é um Deus. Não precisa de depender de outra pessoa. Você por si mesmo é um Deus. E quando diz, não precisa de depender de outra pessoa. O que é que eles querem tentar dizer? Querem colocar simplesmente Deus do lado. Não é? Então os homens estão empolgados com estas coisas todas. Mas Cristo diz tudo isso. Um dia vai terminar. E não está longe para terminar. Nós já temos visto movimentos a serem criados, que, na verdade, para nós, costumamos controlar o tempo dos eventos. São pautas e nos ajudam a compreender que nós estamos a correr mesmo para o fim. Então Deus, a primeira destruição por ocasião de Jerusalém. Contudo, a segunda virá por ocasião da destruição do mundo, por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo já teria dito, já teria falado sobre isto. No entanto, o livro de Apocalipse, capítulo 18, no verso 1, nos apresenta a ampliação da chuva seródea. Seródea. Esta chuva, que é o poder do Espírito Santo, que será derramado na vida dos servos de Deus, aqueles que terão a entrega a sua vida a Jesus Cristo, que estarão em comunhão com Deus, este poder será derramado para poder habilitar os homens, feios de Deus, para a pregação do Evangelho, para anunciar as três mensagens angélicas, que estão lá em Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 6 até 12, onde a primeira mensagem angélica anuncia o juízo. Somos chamados todos a adorar o Criador, aquele que criou os seus e a terra, e tudo que no universo existe. A segunda mensagem sobre a queda da Babilônia. A terceira mensagem, o Senhor Deus apela a todos nós para não termos a marca da besta. Porque todos aqueles que tiverem a marca da besta sofrerão pelas pragas, pelos flagelos de Deus. Contudo, todos aqueles que não tiverem a marca da besta, mas que terão o selo de Deus, que é o sábado, porque a marca da besta é o domingo, aqueles que terão o selo de Deus, que é o sábado, o que vai acontecer é que estas pessoas estarão protegidas por Deus. Este selo vai servir para lhes proteger. Não só este selo nos dá ideia, ou dá-nos a noção de propriedade, propriação. Nós somos propriedades de Deus. Então, Deus nos chama a podermos anunciar essas três mensagens. Então, o Espírito Santo vai habilitar os filhos de Deus para poderem anunciar essas três mensagens angélicas que estão descritas lá em Apocalipse capítulo 14. E depois da pregação das três mensagens angélicas, no livro de Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 14 até 16, nos é apresentada a colheita. Queridos amigos, como eu teria dito, a chuva seródia, ela é derramada para habilitar os filhos de Deus para a colheita. A chuva seródia vem para a colheita e ela só será derramada na vida daquele que estiver em comunhão com Deus. É importante perceberem, amigos, que existem algumas condições, porque alguém pode estar a pensar. Sim, eu estou a ouvir, já ouvi sobre chuva temporária e chuva seródia. Então, eu quero saber o que eu posso fazer para receber este poder. Há pelo menos três condições para podermos receber este poder. Primeira, precisamos de orar diariamente pelo batismo do Espírito Santo. O livro de Zacarias capítulo 10, no verso 1, diz o seguinte, Então, a primeira condição para recebermos a chuva seródia é pedirmos. Sem pedir, não há possibilidade de recebermos. Tanto é que a Bíblia diz, pedir e ser vos há dado. Quando pedir, diz de todo o coração. Então, precisamos de pedir para que o Senhor nos batize com o seu Espírito diariamente. Esta é a primeira condição. A segunda condição, precisamos de nos arrepender e confessarmos o pecado. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 19, 20 e 38, diz o seguinte, E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. verso 38, E disse-lhes Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esta é a segunda condição. Precisamos de nos arrepender e confessar o pecado a Jesus. Arrepender, confessar e decidir deixar o pecado. A terceira e última condição, para receber o poder do Espírito Santo, a chuva serórdia, precisamos de banir toda a dissensão. Quando nós falamos de dissensão, estamos a falar de desentendimento. Todo o problema, todo o contencioso que existe no céu do povo de Deus, precisa de ser banido. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14, diz o seguinte, Todos estes perseveravam unanimemente a oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus filhos. Atos capítulo 2, verso 46, diz assim, E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sigileza de coração. Então, nós conseguimos compreender, a partir destes versos, que eles estavam unidos. Uma das grandes condições para receber a chuva serórdia é a unidade, a unanimidade entre os filhos de Deus. Se nós não estivermos unidos, é só esquecermos que recebemos este poder. Nós precisamos de estar unidos para recebermos a chuva serórdia. Precisamos de estar unidos para que o Senhor Deus possa confiar o seu poder a nós. O Espírito Santo não é um espírito de dissensão. O Espírito de Deus não habita num sítio onde há confusão. E, amigos, nos últimos dias Satanás tem trabalhado, e tanto, colocado dissensões no seu irmãos por coisas pequenas. As pessoas se desentendem por coisas pequenas. Odeiam-se por coisas pequenas. Mesmo se fossem por coisas grandes, não haveria necessidade de haver dissensões. O Espírito Santo não pôde ser gramado numa igreja onde não há união. Onde há luta, onde há conflitos por causa de posições dentro da igreja. Onde há conflitos por causa disto e por causa daquilo. Onde há dissensões, o Espírito Santo não pôde ser. E a Bíblia diz aqui que precisamos de eliminar, de banir a dissensão. A falta de entendimento. O reino das trevas, ele triunfa quando nós não nos entendemos. mas quando nós nos entendemos e estamos unidos juntos para podermos lutar contra o reino das trevas, o reino das trevas perde forças e não tem como nos desafiar. Porque estamos unidos e nós sempre venceremos. No livro de Apocalipse, capítulo 18, no verso 4, este último texto que eu vou ler que diz o seguinte, Eu vi outra voz do seu que dizia Saí de lá povo meu para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não encorras nas suas pragas. Este texto é um texto muito especial. Primeiro porque eu apelo que todos aqueles que terão recebido a chuva a ser ódio estarão a fazer para todos aqueles que se encontram em lugares inapropriados. Hoje, neste momento que estamos a falar, há muitas pessoas sinceras nas igrejas que guardam o domingo. Deus tem muitas pessoas. O povo de Deus é maior do que aquilo que nós podemos estar a imaginar neste momento. Deus tem filhos e filhas lá nesses lugares onde não conhece as orientações de Deus. E Deus, nestes últimos dias, vai levantar o seu povo, derramar o seu poder sobre o seu povo. De forma unida, este povo vai levantar e anunciar a palavra a todos aqueles que não a conhecem. A unidade não é apenas no entendimento assim de forma simplificada, mas unidade doutrinária. Falarmos a mesma coisa. Temos que falar a mesma coisa. Temos que ser unânimes no que nós fazemos. E Deus terá o seu povo preparado para anunciar a palavra para os outros. Amado amigo, eu posso estar a falar com alguém que não sabia disto que eu estou a dizer agora. e que se calhar quer fazer parte deste movimento do advento que está a se preparar para poder levar a mensagem para divertir aos outros. Talvez você queira fazer parte. Não se sinta inibido. Você está livre. Tome providência. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Jesus. Permita que ele possa transformar a sua vida. E pensa para que ele possa derramar o seu poder na sua vida. Para que ele possa também habilitar e levantar para anunciar esta mensagem aos outros que não a conhecem. Amados amigos, eu posso estar a falar para pessoas que não são adventistas. A mensagem que estou a apresentar não é uma afronta. É apenas uma mensagem para que cada um de vocês finalmente venha a fazer uma reflexão. Reflita na mensagem e tome a sua própria decisão. Nunca virei por aqui para forçar a vocês para tomarem uma decisão que vocês não querem. Não, não posso fazer isto. Também nós adventistas não fazemos isto. Se por acaso apareceu alguém a te forçar a você tomar uma decisão que você não quer desconfie desta pessoa porque a decisão requer a consciência. Nos decidimos primeiro refletimos depois decidimos. Então ninguém deve ser manipulado. A decisão é individual. Cada um reflete sozinho e decide entregar a sua vida ou não a Cristo. Decide se unir ou não a este movimento para ir anunciar a mensagem do advento. Por exemplo, o decreto dominical quando for imposto no mundo será obrigatório. Assim como aconteceu com o corona, por exemplo, foi teste, na verdade. Era obrigatório o porte das máscaras. As vacinações, principalmente nos países africanos, era obrigatório vacinar. Os países que não concordassem com estas orientações que vinham da OMS, estas orientações todas, o país seria sancionado. E do mesmo jeito vai acontecer assim quando impor o domingo as pessoas serão obrigadas. E todos aqueles que querem fazer uso da sua liberdade de consciência que dizem eu não posso ser obrigado. Eu quero guardar o sábado porque está escrito na Bíblia. Eu quero continuar a guardar o sábado. Não posso guardar o domingo porque não está escrito. Livremente estou a escolher e não guardar o quê? O domingo. Estes que vão ter esta decisão, que vão tomar esta decisão, serão perseguidos, serão atordoados, serão atormentados por causa de sua fé. Mas mesmo assim, melhor eu morrer do lado de Cristo do que do lado de Satanás. O meu convite e o meu apelo neste momento é este. Entregue a sua vida a Jesus. Decida mudar o seu estilo de vida. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse-os a Jesus e peça para que ele possa derramar o seu poder sobre a sua vida para você também estar habilitado a ir anunciar aquela mensagem. Lembre-se dessas palavras, amigo, nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de maiores desafios da vida que envolvem decisão. Lembre-se dessas palavras. Eu desejo que o Senhor Deus te abençoe. Guarde e cuide de si e da sua família. Em nome de Jesus, vamos orar. Obrigado, Jesus, por esta mensagem que nos ouvimos neste momento sobre a chuva seródea. E o Senhor já tem derramado sobre seus filhos a chuva temporária. Os rosquícios também da chuva seródea se têm notabilizado também nos últimos dias. Quero te pedir neste momento que o Senhor possa abençoe a cada um daqueles que me estão a ouvir. Derrame sobre eles também o seu poder. que impressione a eles a poderem fazer sempre a sua vontade e que entregue a sua vida a si para tudo o sempre. Guarde e cuide-nos. Acompanhe-nos em tudo que formos a fazer para a glória e honra do seu nome maravilhoso, nosso magnífico e bendito Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amado amigo, pela sua atenção e por me acompanhar até este momento. Que Deus te abençoe para sempre. Em nome de Jesus. Amém.